E o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está com inúmeras atividades nessa semana em alusão ao Dia dos Bombeiros, que será comemorado sabadão agora. Eu fui até a sede dos bombeiros aqui de Três Lagoas e sempre quando vou fazer uma matéria dessa, eu não sei porquê, eu sou o único repórter aqui de Três Lagoas, o único repórter da TVC que me deu mal. Sempre me deu mal. Põe a matéria e depois a gente começa. Vai lá, põe lá. Semana em alusão ao Dia do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Três Lagoas. Conversa agora com o Tenente Cândido. Tenente, as atividades que estão sendo realizadas durante essa semana, essa é mais uma, né, Rapel? É, a gente está fazendo uma tirolesa aqui com as nossas crianças do nosso programa, né? É o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos bombeiros do amanhã. A gente está prestes do encerramento do semestre e a gente resolveu proporcionar isso às crianças, né? Uma aventura a mais, um desafio, encorajá-los a enfrentar os medos da vida, né? E a gente proporcionou essa tirolesa aqui no quartel, aonde a gente convidou até o repórter, né? É, aí o repórter, né, viu? Tem que estar trajado. Isso aqui é o quê? Esse cinto aqui é o quê? O cinto de segurança para não cair lá, né? É, esse cinto aí é um cinto paraquedistas de cinco pontos, né, na qual a gente utiliza nas operações de salvamento. Então ele é extremamente seguro, ele te dá uma estabilidade, porque ele não é só um boudrier, né, que é só na cintura. Ele pega toda a sua parte do tronco, então ele te dá uma estabilidade maior, é um cinto bem confortável e esse cinto aí é o que os bombeiros usam. E claro que não pode faltar também capacete, né? Óculos de proteção, né? A gente tem sempre que estar protegendo toda a questão da nossa integridade física. Tem certeza que eu tenho que ir? Ué, mas para a reportagem ficar top, tem, o repórter tem que passar pela experiência. Mas não dá só para filmar eles descendo? Não, eu tenho que ir também. Como é que você vai saber como é que é lá para descrever na sua matéria? Mas o Max vai. Não, o repórter é o cara, pô. Então, mais uma vez, né, o repórter aí. Legal, vamos nessa. Vamos conferir como é que vai ser aí. Confesso para vocês que eu estou com medo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos nessa. Rapaz, o que o repórter não passa, viu? O que o repórter não passa nessa? E o pior é que só vem tudo para mim, eu nunca vi. Ana Cristina não vem. Israel, nem pensar. Vamos lá. O que a gente não faz para uma reportagem? Eu quero ver Israel Espíndola aqui, viu? Eu quero ver. Bom, eu não sei o que eu estou com a gente. Agora, eu contigo. Você só escorrega, você só escorrega que o sistema te capta e você desce com emoção e sem noção. Com certeza. Absoluta. Vamos sem emoção. Sem noção? É, claro. Vamos sem? Vamos sem? Sem noção. Sem noção. Não, meu Deus do céu. Coatão. Vai lá, mais sem se corregar. Trava o braço. Vou fazer o melhor. Ok? Vamos gravar? Desce com o negócio. Pode corregar, pode corregar. Ai, gente, seja o que Deus quiser. Caramba! Caramba! Liga o que eu estou lá, o frio. E aí, já tem bom? Não tem. E aí, emissão cumprida. Bampo de bombeiros. Tudo em honra da corporação. Não tem mais, né? Então, eu vou fazer o próprio... Vem. 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 Vem.